Olá! Aqui é Maria Amélia de Alvarenga Drummond e eu sou nutricionista. E hoje eu estou aqui nesse vídeo para te ensinar tudo sobre lancheira saudável. O que colocar nessa lancheira, o que evitar. Eu vou te ensinar também o grupo dos alimentos, porque isso vai te ajudar na hora de montar essa lancheira, fazendo as combinações corretas e também de acordo com o paladar do seu filho. Eu vou te ensinar sobre praticidade, coisas que a gente pode colocar na lancheira que às vezes a gente nem tinha pensado e que deixe essa lancheira simples e ao mesmo tempo nutritiva e saudável. Ah, e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal, Maria Amélia de Alvarenga Drummond. Dê um like nesse vídeo se você gostou, compartilhe e não deixe de acionar o sininho, porque aí você fica sabendo quando eu postar um vídeo novo. Então, vamos para o vídeo sem enrolação. Então, vamos aprender a montar uma lancheira prática e saudável. Então, não tem como a gente falar de lancheira saudável sem falar de frutas. As frutas, gente, elas são fáceis de mandar na lancheira e ao mesmo tempo são muito nutritivas, porque elas fazem parte de um grupo de alimentos que são os grupos dos reguladores. O próprio nome já diz, regulam a maior parte das funções do nosso organismo. Porque elas são ricas em fibras, ajudam no intestino, são ricas em água, são ricas também em carboidrato, nos dão energia. Então, fruta na lancheira. Exemplos aqui, maçã é fácil de mandar, pera, goiaba, laranja de tampinha, tomatinho e cereja. Claro que a criança já tem que ter uma cultura para o saudável. É, uva, banana é muito prático de mandar, a criança descasca lá na hora. Frutas secas, por exemplo, como uva passas, ameixa seca. Frutas também com menos carboidrato, gente, e rica em fibras, como por exemplo, o coco picadinho. Tem a textura até de um biscoito, ajuda na mastigação dessa criança. Então, frutas na lancheira. Agora, se a criança não tem hábito de fruta, provavelmente essa fruta vai voltar. Então, é interessante que essa criança passe por um processo de educação nutricional para que ela se interesse em comer mais alimentos naturais, que são as frutas nessa lancheira. Porque, provavelmente, se a criança não come naturalmente essa fruta, na lancheira ela também não vai comer. Aí já é outra questão que tem que ser trabalhada, que é a educação nutricional dessa criança. Mas, como nós estamos falando aqui de lancheira saudável, as frutas são uma boa pedida porque elas são simples de enviar na lancheira e, ao mesmo tempo, muito nutritivas. E devem ser priorizadas. Vocês vão falar assim, ô Maria Amélia, mas a maçã, a pera, elas escurecem quando eu mando na lancheira. A criança, às vezes, reclama. Eu vou deixar um link aqui, uma sugestão de vídeo que eu tenho ensinando como mandar a fruta na lancheira sem escurecer. Tá certo? E falando de frutas na lancheira, quando uma criança já está comendo a fruta, ela já está automaticamente ingerindo água, fibras, carboidrato, vitaminas e sais minerais. Então, não é necessário, nutricionalmente, o envio do suco quando essa criança come a fruta. Então, isso deixa a lancheira mais simples ainda. Eu oriento as mães a mandar a fruta mais água. Quanto de água? Pode ser uma garrafinha cheia. A criança, ela vai se hidratar. Mas, em caso de sucos, o que eu oriento? Negociar com a criança a frequência menor, uma frequência menor de sucos na lancheira. E, claro, sucos naturais. Então, você espreme uma, duas laranjas maiores em 200 ml de água. E se essa laranja tiver doce, muitas vezes não vai precisar nem adoçar. Então, você faz um suco mais concentrado com menos volume. Porque, se você fosse mandar uma caixinha de suco, quanto que vem nessa caixinha de volume? 200 ml. Então, não tem necessidade da gente espremer várias frutas para concentrar em uma garrafinha. Ou seja, não precisa desse volume todo. Até porque a criança, ela tem pouco tempo para se alimentar e, muitas vezes, ela quer muito brincar. Então, priorizar a fruta ao invés do suco. E negociar com o seu filho menos frequência de sucos na lancheira. Que eu oriento duas vezes água, duas vezes água de coco natural, que a gente fura na hora. Olha aqui, furei na hora. E aí, a gente vira essa água de coco na garrafinha. Cheia de água. E aí, o tanto que deu aqui é isso mesmo. Se deu 200, se deu um pouco menos, não tem problema. Água de coco natural e não de caixinha. Ah, Maria Amélia, e essas lancheiras, às vezes, o suco, o menino reclama que fica quente. Acaba o suco voltando. Esse foi um dos motivos que eu preferi mandar água na lancheira do meu filho. Principalmente se eu estou enviando para ele um carboidrato. Tipo um pão de queijo, um bolo caseiro, a própria fruta. Então, a tendência das crianças hoje é consumir um excesso de carboidrato nessas lancheiras por conta dos industrializados. Então, a primeira dica é, reduz os industrializados. Priorize fruta. Se você quer mandar o suco hoje, prefira o natural. Mas não precisa de ser grande volume. Dilua em 200 ml de água, uma, duas frutas por copo de suco e evite ter que adoçá-los. E se esse suco é a água, a criança reclama que está quente, você pode fazer vários saquinhos desses de geladinho com água e congelar. Isso aqui vira um gelinho que você manda na garrafinha do seu filho, ele congelado. E isso daqui vai manter a temperatura. Fora que as lancheiras também devem ser térmicas. Isso mantém por mais tempo o suco, a água de coco ou a própria água, sempre numa temperatura mais fria. Um grupo que eu gosto de priorizar muito na lancheira das crianças é o grupo das proteínas. Fazem parte desses alimentos, que são os ovos, os ovinhos de codorna. Dá para colocar também as proteínas vegetais, que são as castanhas, as nozes, amendoins. Então, gente, esse grupo, ele dá para incluir na lancheira, ele dá saciedade. E os construtores, como o próprio nome diz, eles constroem. Então, eles dão estrutura para esse crescimento da criança. Então, eu acho muito interessante colocar essas proteínas com uma rotina nessa lancheira. Por quê? Porque essa criança também, no momento que ela está ingerindo um ovinho de codorna, um ovo cozido, uma castanha, um amendoim, ela está deixando de ingerir um alimento rico em carboidrato e muitas vezes artificial. É claro que a cultura para essa lancheira saudável tem que ser encurtida na cabeça da criança. Porque muitas vezes, uma criança que leva fruta, uma criança que leva um ovinho de codorna, um tomatinho cereja, muitas vezes ela é criticada, ela é zoada na escola. Então, essa criança hoje, ela é considerada atípica e deveria ser ao contrário. Então, por isso o papel da educação nutricional nessas crianças, para elas crescerem com o conceito que ser saudável é legal. Que elas é que estão certas. E a importância também, gente, da cultura da escola. Converse na escola do seu filho, incentive ou cobre dessa escola, crianças cada vez mais levando atitudes saudáveis. Por quê? Porque senão essa criança, ela fica diferente das outras e daqui a pouco ela não quer mais levar o que é natural. O que fica interessante para essa criança é acompanhar os coleguinhas de uma escola que não tem cultura para o saudável dos industrializados. Então, fica chique, entre aspas, todas as crianças levando caixinha e industrializado. E, na verdade, o que tem que ser é o inverso. Quanto mais natural, mais legal e mais essa criança tem que ser exaltada pelo tipo de lanche que ela leva. Em relação ao grupo dos energéticos, que estão dentro desse grupo dos alimentos ricos em carboidratos, eu oriento muito receitas. Eu vou deixar aqui de brinde um e-book com um mês de lancheira grátis. Esse é um cardápio que eu criei. Dentro desse cardápio tem algumas opções de lanches caseiros e que tem as receitas, como, por exemplo, o pão de queijo de inhame, um bolo mais saudável, uma pastinha, tipo um patezinho para colocar nos pãezinhos que a criança leva. Então, na verdade, são lanches práticos e ao mesmo tempo saudável. Dentro desse e-book eu dou a opção da aguinha, eu dou a opção da água de coco, pode ser o suco natural. A polpa também é bem interessante, tá, gente? Na hora de preparar esse suco na lancheira, então usar as polpas. Então, quanto mais prática, melhor. Mas não podemos esquecer da saúde. Então, em relação aos carboidratos, o cuidado que a gente tem que ter é de evitar alimentos industrializados. Como, por exemplo, um bolo industrializado tem o dobro de açúcar de um bolo que a gente faz em casa, que a gente pode monitorar nessa receita o volume de açúcar. Se é uma criança diabética, a gente pode usar um xilitol, um eritritol, uma estévia para adoçar essas receitas, esses bolos. Um pão de queijo de inhame, a gente consegue deixar esse pão de queijo com queijo ou sem queijo, se a criança é intolerante. A gente consegue, por exemplo, colocar um inhame na receita e deixar esse pão de queijo mais nutritivo. E cuidar desse volume do carboidrato, porque as crianças estão ficando cada vez mais acima do peso. Então, priorize as proteínas nessa lancheira. Ovinhos de codorna, ovos cozidos. Evite embutidos. Coloque os carboidratos priorizando as frutas, porque elas, além de ter a energia, elas têm fibras, vitaminas e sais minerais. E evite os industrializados. Então, agora, nós vamos falar que não levar nessa lancheira. Ou, pelo menos, evitar. Até porque o seu filho pode, além de formar um paladar viciado em alimentos industrializados, ele também está viciando que ele só come alimentos que têm aquela embalagem, aquele visual. Daqui a pouco, nada que é natural atrai mais essa criança. Vamos falar de alimentos industrializados que a gente deveria abolir dessa lancheira. Então, parece que eu estou falando uma coisa aqui, gente, mas é depoimento do meu filho. Muitas crianças hoje levam diariamente o refrigerante para a escola. Então, eu também vou deixar uma sugestão de vídeo aqui e eu falo da quantidade de açúcar dos refrigerantes. Tá certo? Fiquem pasmos. Vocês vão ficar pasmos com o vídeo. Água de coco de caixinha ou natural? Que você fura na hora e vira na garrafinha. Água de coco natural. Evite as caixinhas. Vocês vão ver que tem conservante, sim, para ela ficar aqui dentro. Evite os achocolatados de caixinha. Riquíssimos em açúcar. Muitas vezes tem mais açúcar do que a quantidade do refrigerante, a dose do refrigerante. Então, se a criança tem costume de usar o leite, o achocolatado, comece a usar o cacau com leite e adoçar com açúcar mascavo, adoçar menos, limitar o volume. Não precisa ser grande o volume. Então, evite, porque a criança aqui, ela vê um personagem, ela está fazendo uma educação nutricional inversa. Ou seja, eu só como aquilo que está na caixinha. Então, ela não consegue nem provar mais o que é natural. Suquinhos de caixinha. Eu vou deixar outra sugestão de vídeo aqui. A quantidade de açúcar que tem nesse suco de caixinha. Uma criança que toma quatro caixinhas de 200 ou quatro copos de 250 ml por dia. Vocês vão ficar pasmos nesse vídeo. O quanto de açúcar essa criança está ingerindo no mês. Bolinhos. Então, eu vou deixar esse e-book aqui. Pra quê? Pra vocês poderem fazer os bolos mais naturais, com menos quantidade de açúcar. Escolhendo as farinhas. Se a criança está obesa, utilize mais farinha de coco. Utilize mais farinha de amêndoa. Utilize mais farinhas com menos carboidrato. Tá certo? Tem como também a criança que é intolerante ao glúten. Você escolheu uma farinha sem glúten. Evite sucos de pacotinho. Só açúcar corante conservante. Salgadinhos de pacote. Nada disso. Sódio muito alto. Gorduras hidrogenadas. Esses salgadinhos de pacote. Evitem. Então, cacau. Muito legal pra quem quiser. E crianças diabéticas. Crianças que estão muito acima do peso. A opção de adoçar esses sucos. Ou algo que seja... Que haja necessidade de adoçar. É o xilitol ou eritritol. Eles são açúcares do futuro. Não causam cáries. Ajudam a manter a flora intestinal saudável. E não causam pico de insulina. Ajudam aí a evitar picos de glicose. E, consequentemente, diabetes, triglicerídeo, colesterol alto. Gordura no fígado. Obesidade. Então, pode ser usado, sim, pra crianças. Xilitol, eritritol. Ou estévia. Claro que tem indicações. Então, esse vídeo não substitui uma consulta individual com o seu nutricionista. Mas pergunte a respeito se o seu filho pode usar. Principalmente se ele tiver alguma dessas intercorrências que eu falei. Colesterol alto, triglicerídeo alto, diabetes, ou está com a glicose no limite. Ou uma criança acima do peso. Provavelmente, o nutricionista vai indicar que você, quando mandar o suco na lancheira. Porque a gente já falou aqui que tem que diminuir esse suco. Preferir a fruta. Quando mandar algo na lancheira, pode usar, sim, com moderação, o eritritol, o xilitol ou o estévia. Tá certo? E, por último, claro, evitar biscoitos recheados. E evitar os embutidos, gente. Presumo de salame, mortadela. Nesse e-book tem uma receita aí de um patezinho de cenoura com frango maravilhoso. Eu tenho certeza que se seu filho come embutidos, ele vai gostar muito desse patezinho. Então, assim, fica a dica. Lancheira saudável. Combine proteínas, gorduras de boa qualidade. Evite açúcar na lancheira. Evite industrializados. Que eu tenho certeza que você fazendo essa, priorizando os alimentos mais naturais, as receitas caseiras e unindo com a praticidade, eu tenho certeza que você vai manter um ano aí de lancheira prática, claro, simples, não tem como não ser, e saudável para o seu filho. Tchau. Lancheira saudável e prática.